O que é o Zé Borges? Meu nome é Zé Borges, eu sou de Condado, participo do Carvalho Marinho Boi Pintado de Aliança. Então eu quero saber o que o senhor quer saber desta pequena pessoa que está diante do senhor. O país que tem a música como o Brasil tem, se ele não tratar de proteger essa música, principalmente a música que vem das camadas populares, das camadas tradicionais, a chamada música tradicional, que geralmente é confundida com música de domínio público, e isso vira pretexto para que essa música não gere os recursos que ela deveria render. Porque essa música tradicional, ela é também um ativo econômico e, se ela não for protegida, ela acabará inevitavelmente por ser apropriada por terceiros. O Carvalho Marinho é uma dança focórica que ela tem tudo a ver com os santos, muito religiosa, e o Carvalho Marinho começa no meio de julho até o dia 6 de janeiro, que é dia de reze. O Carvalho Marinho tem 76 personagens, dividido em 66 partes. Cada personagem tem tudo a ver com a vida real de cada pessoa. Olha, eu estou vestido de Nego Matheus, é Nego Matheus. Então, esse personagem nasceu da escravidão, das sanzalas, dos reis, porque o Nego trabalhava demais, não tinha descanso. Então, o rei sempre tirava de mês e meio, 15 dias, um dia para eles forgarem, para não morrer no trabalho, para ter um descanso. Aí eles não tinham, mas não está parado, aí inventaram um tal de Carvalho Marinho, mas que não é Carvalho Marinho, chama Bumba Meu Boi. Mas de Bumba Meu Boi nasceu o Carvalho Marinho. Hoje nós vivemos dentro dessa tradição como o Carvalho Marinho. Mas tem Bumba Meu Boi no Maranhão, em Alagoa, no Ceará, e no Pernambuco é Carvalho Marinho. E no Pernambuco é Carvalho Marinho. E no Pernambuco é Carvalho Marinho.